Tem alguma outra planta que é proibida no Brasil? Acho que os cogumelos lissérgicos. Cogumelo eu sei que vende na internet. Vende, vende, vende. Acho que a cocaína vem da planta também, né? Vem da planta, é. O ópio, né? Não, o ópio vem do ópio. Mas não, a coca é da coca. A planta é de coca, né? A coca vem do ópio, claro. Também é feita a Coca-Cola, né? São. É? É a mesma coisa? Não, mas tipo assim, porque se é feita da... Se a coca é feita da mesma planta que a cocaína... O quê? Não, peraí. Se a planta é feita da mesma coca com a cocaína? Não, peraí. Legal, pega a cocaína e faz na planta? Nossa, é a solução pro reforço também. Os dois vêm da coca. Mas a coca, ela é plantada onde? Ela é plantada aqui no Brasil? Ah, depende, é, depende. Acho que deve ser... Deve ter muita coisa perdida na Amazônia, que o pessoal não vai usar aquele terrenão lá pra não esconder nada, sacou? E aí... E deve ter muita coisa nas mediações. Colômbia. Colômbia, aí... É. Ah, ali na... Ali deve ser bem... É, a América Latina é uma maravilha. É. Ah, aqui é um... Mas deve ter um monte de lugar, assim, porque pra dar demanda de pó do mundo, não pode se pensar só em floresta pra botar, sacou? Deve ter um monte de prédio, de sei lá, de onde que faz. Tem o refino, não sei direito os trâmites do bagulho. Tem um rapper aqui no Brasil que não é muito conhecido. Como é que é o nome dele? Aquele cara que tem a música do Fábio Assumpção lá, o Teco Global. Ah, peraí, te ouviu aqui. Dela Rhyme, Dela Rhyme, como é que é o nome daquele cara? Que ele tem uns... Eu já vi uns vídeos dele que ele fala que a cocaína é a ligação direto com Deus. É muito foda. Dela Rhyme. Dela Rhyme. Ele tem toda uma tese sobre a cocaína. Eu nunca tive paciência pra cocaína. Sempre. Eu nunca tive... Eu sempre tive medo de viciar nas drogas, sabia? Assim, pode ser engraçado isso, mas... Eu sempre... Minha família é muito... Muito sempre em cima, meio criadinho, embaixo das asas dos meus pais, menino de apartamento quase. Então, eu sempre tive um pouco de curiosidade, mas... Mas, né? De tudo. Tem curiosidade do mundo, tem curiosidade de qualquer droga, eu tenho curiosidade. Claro que eu tenho. Assim, o craque... Super curiosidade. Como será que eu efeito essa droga que faz a pessoa morar em Baida Ponte, sabe? Que coisa que é essa que dá... Deve ser muito louco no teu cérebro essa sensação. É. Claro que eu tenho esse pensamento. Mas, assim, o custo-benefício é muito alto de tu se fuder muito com... Então, não vou, entendeu? O meu pensamento é esse. Tem drogas que são ardilosas, que você usa umas vezes ali e já tá fudido. E daí, o fudido não é o meu fudido que eu esqueço o aniversário de alguém. É o que tu vende a televisão. É, é uns fudidos graves. É um fudido do maluco que... E também tem um vórtex, uma bolinha de neve ali da galera que vai pro pó. E daí, dá um pouquinho... Existe um negócio, assim, de buraco que, às vezes, você vai... Mas, nem de longe a maconha entra nesse bagulho, sabe? Nem de longe, assim, a maconha a gente joga pro buraco. Você consegue... Não, para de fumar e treme. Nossa, é muito... É muito disparo. Não tem isso na maconha, entendeu? Assim, você vai ficar... Pô, que dia de fumar do negócio. E deu, vai passar. Dez dias vai passar, sabe? Mas é isso. Eu já usei a cocaína e a maconha. É? Eu não gostei de nenhuma. Não gostou de maconha? Usou poucas vezes ou mais de uma? Mais, mais de uma. Tá. Mais de uma e... É, daí sim. Quando eu uso uma vez só, às vezes, é a experiência da vez. Então, eu entendo que não gosto de uma vez. Eu dou umas insistidas, assim, sabe? Volto o meio, né? Tem gente que não é a droga sua. E a cocaína eu usei algumas vezes também. Nunca tive acesso ao papo, mas claro que eu já experimentei, porque a vida é longa e nós é curioso. Mas o... Eu só lembro de ficar muito confiante. Só isso. É, eu tava meio bêbado. Eu usei umas duas vezes, eu acho. Aí tu misturou com o álcool. É, eu inventei uma regra pra mim, quando eu comecei a fumar mais maconha, que era assim. E a questão de experimentar drogas. E eu usei lança-perfume umas vezes, uma vez, duas, três vezes. E aí, depois, o ácido, eu usei umas duas vezes. Porque eu fiz uma regra que era, eu só posso usar a droga umas três vezes no máximo. Duas de preferência. E se as duas não tiver sido uma experiência que eu não ter acertado, às vezes uma só é ruim. Aí eu uso uma terceira. Mas só nesse caso. E daí... E já entendeu. E se entendeu, entendeu. Se não entendeu, não entende mais. Não que eu tenha usado com muitas, mas eu fiz com... Já cheirei pó umas duas, três vezes. Pela... Pra ver qual é que era, quando era mais novo, não sei o quê. Falei, ah, vamos ver como é que era. É, mas assim, não gostei. Não achei... Entendi. Entendi porque vicia. Entendi que era do cara. Mas eu já me sinto com pó em mim mesmo, assim, saca? Eu já me sinto com essa energia de vida que o pó dá. O energético dá um pouco disso, né? Sabe, quando você toma energético e whisky demais e você fica... Vontade de realizar o sonho na hora. E você fica meio hiperventilando na balada, assim, sabe? O teu coração acelerador. Então, eu vejo que elas têm... Elas são similares, assim. Elas são primas, talvez, saca? A sensação do whisky energético e o pó. Diferentes, mas primas. E eu senti que... Eu não vejo graça, assim. Também não queria usar mais três vezes. Pó sempre derruba. O que eu já tive de gente... Já vi gente derrubada de pó. Então, não tenho paciência, sacou? Pra isso, de ficar... Não é custo benefício, mas não vale a pena. Não, não vale a pena. A sensação não é tão boa, assim. Não é tão boa pra fazer... Ficar tentando tanto a ponto de viciar e não conseguir perder o bagulho. Não é esse o caminho, sacou? Claro que é uma sensação irada. Fiquei confiante e pensei, caralho, eu poderia fazer tudo agora. Mas é meio que ilusório também. Fiquei confiante. Fiquei confiante. Fiquei confiante. Fiquei confiante.